e daí eu decidi ficar lá, eu tive uma reunião com os diretores, o presidente do Palmeiras e disse assim, eu quero ir, eu quero ir para a Fiorentina, mas como o time aqui está muito fechado, está muito bem e a gente vai ser campeão, eu vou ficar para ajudar vocês com a promessa de que ano que vem, quando a Fiorentina vier, vocês me liverem. Aí a gente entrou nesse acordo e acabou que deu tudo certo, né, ano passado não conseguimos conquistar o título do Campeonato Brasileiro, que não ganhava mais de 20 anos lá o Palmeiras e daí esse ano a Fiorentina voltou a me procurar e a gente conseguiu chegar num acordo. Dizem que l'anno scorso se era stato recercado o ponto para jogar pela Fiorentina, mas era o Palmeiras, então a equipe viveva um momento positivo e então ele teneva insieme com os déficits da equipe, de não deixar a equipe no momento, porque era convinto que se pudesse arrivare comunque alla vitoria, até no campeonato, como vitoriosi. E então se é um acordo com o vertice da equipe, que permaneva, mas com a condição que foi um ano successivo, que foi isso, que poderia ser transferido à Fiorentina.